Pesquisa e BOP de intenção de votos indica a queda da presidente Dilma Rousseff, mas ela venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Na pesquisa anterior, Dilma tinha 40%. Agora ela aparece com 37%. Aécio Neves, do PSDB, tinha 13% e oscilou para 14%. Eduardo Campos se manteve com 6%. Outros candidatos passaram de 4% para 5%. Brancos e nulos permaneceram em 24%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado em 140 municípios entre os dias 10 e 14 de abril. Foram entrevistadas 2.002 pessoas maiores de 16 anos.